O homem inteiro espera, hoje é dia do início Levei o meu samba pra Mãe de Santos dançar Quando eu mal olhar teu carrega o meu patoar Eu levei! Levei o meu samba pra Mãe de Santos dançar Quando eu mal olhar teu carrega o meu patoar E acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rocheiro com o mar É hoje o dia da alegria E a tristeza nem pode pensar em chegar De mexer no meu, de gastar no meu Se é na avenida alguém mais feliz Que eu Diga o espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu A minha alegria não te sobrou E aborou na loja dela Fez um desembate fascinante No maior show da tela Será que eu serei o dono dessa festa? Se morrer no meio de uma gente tão forte Eu vim descer na serra Cheio de euforia para destinar Oh meu Deus, terra Hoje é dia do riso chorar Nenhum meu samba pra Mãe de Santos dançar Contra uma olhada eu carrego meu patoar E acredito, acredito ser o mais valente A gente vai deixar com você A luta do rocheiro com o mar É hoje o dia da alegria E a tristeza Vem pode pensar em chegar Diga o espelho meu Diga o espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga o espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga o espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga o espelho meu Se a nada me dá alguém mais feliz que eu